Música 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 Não está bom o senhor Não entende, não entende como Cedric. Não entende como CJ. Não entende como CJ. Não entende como se está se fijando a Cedric. O portamento dela chorando a CJ. Não pegando Rádio. Não entende como se limpia em 200 metros... é tudo bem, o pessoal? o que é o pessoal? o que é? o pessoal tem três é o pessoal o pessoal? são muito tem quatro cinco rock ainda estão é tudo bem Tchau